Olá, muito bom dia! Hoje, terça-feira, é dia do mágico e claro que o cotidiano foi às ruas de Caguaru levar um pouquinho do ilusionismo para a vida das pessoas. E hoje eu vou falar sobre o infarto, uma doença que está atingindo cada vez mais as mulheres. E você sabia que os sintomas entre homens e mulheres estão diferentes? Pois é, daqui a pouquinho o cardiologista vai explicar tudinho pra gente. E olha só, gente, nós estamos em uma época propensa à aparição de escorpiões. Então, pensando nisso, o professor Marcelo Bezerra vai trazer uma dica pra você fazer aí na sua casa pra afastar esse temido inseto. E você gosta, ó, de praticar exercícios físicos? Pois hoje tem dica pra você fazer exercícios físicos ao ar livre, aí pertinho da tua casa, aproveitando todos os espaços públicos. Então aproveita, senta por aí, que o seu cotidiano está só começando. Olha só, gente, tem aumentado o número de mulheres com doenças cardiovasculares aqui no nosso país. Pois é, e os sintomas de infarto entre homens e mulheres são totalmente diferentes. Você sabia disso? Pois é, eu estou aqui com o doutor Rodrigo Costa. Ele é cardiologista e vai explicar pra gente qual é essa diferença dos sintomas de infarto entre homem e mulher e, claro, que a gente deve ficar atento com essa doença. Muito bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso cotidiano. Eu, particularmente, não sabia que o sintoma de infarto entre homem e mulher era diferente. Pra mim era tudo igual. Os sintomas clássicos que a gente fala do infarto, da angina, eles são considerados como aquela dor em aperto no peito, às vezes podendo irradiar para o braço esquerdo ou o braço direito, pra região da mandíbula, desencadeado por esforço ou estresse emocional, podendo ser aliviado pelo repousar ou com uso da medicação nitrato. Só que mulheres, idosos e pacientes que têm diabetes, eles podem se manifestar da forma mais variada possível, como a falta de ar, como um cansaço físico aos esforços, como um desmaio, como uma sensação de batida diferente ou, às vezes, vim de forma até sem sintoma nenhum. Então, são pessoas que têm uma apresentação diferente e que merecem uma atenção especial. O doutor, a gente vê hoje em dia um número grande de mulheres que estão infartando. A gente atribui isso a essa vida moderna que a gente leva ao nível de estresse, ter que trabalhar, cuidar da casa, cozinhar, cuidar do marido ou não? Existe uma grande influência dessa vida moderna. Até pouco tempo, a mulher se dedicava mais à criação dos filhos, tinha uma alimentação mais saudável, fazia mais exercício. Hoje, com o mundo moderno, a mulher, além de cuidar da família, cuidar do lar, está trabalhando fora de casa. Então, o nível de estresse, a alimentação é cada vez menos saudável, mais rica em sal, rica em gordura. Às vezes, ela precisa se alimentar com fast foods, comidas rápidas. E tem tido um tempo menor para poder se dedicar a atividades físicas. Tem aumentado o peso, tem adquirido hábitos que antes eram exclusivos do homem, como o consumo em excesso de bebida, fumo. Isso tudo tem trazido repercussão para a saúde dela. Tem um preço. Esse preço é aumento na incidência dos casos de angina e infarto nas mulheres. Vamos para a pergunta agora da Daniela. Ela que deixou uma pergunta lá no nosso Instagram, no arroba TV Jornal no interior, que ela quer saber, doutor, quando a pessoa está infartando, sente dor? É verdade isso? Sim, um dos principais sintomas do infarto é a dor. O que as pessoas às vezes falam, e às vezes é um fator de confusão, é que dizem que o coração não dói, mas ele tem estruturas próximas a ele que durante o infarto fazem com que ele se manifeste com dor. Seja uma dor em aperto, seja uma dor em queimou, seja uma dor em rasgando. E por ser uma dor que não é diretamente na musculatura do coração, é uma dor gerada pelas estruturas vizinhas ao coração, essa dor pode ser sentida da altura do umbigo até a região do maxilar. Por isso que ela tem essa variação, podendo irradiar para os braços, para o dorso. Porque justamente o que faz a gente sentir a dor é justamente a irritação das estruturas próximas ao coração. É uma dor que a gente chama de dor parietal e não uma dor visceral. A dor visceral é aquela dor localizada. Por exemplo, se você está com apendicite, às vezes a pessoa aponta o local da dor, da apendicite, da vesícula, do coração, por ser uma dor parietal. Não, ela pode se manifestar de forma mais abrangente. A gente vê também hoje em dia jovens infartando, até mesmo atletas. A gente fala que tem que praticar atividade física, ter uma vida saudável. E às vezes é até contraditório quando a gente vê um atleta, por exemplo, infartando. Por que isso acontece, doutor? Porque a gente tem que pensar que a gênese, o que leva a um infarto, existem fatores que a gente chama de modificáveis, que é você parar de fumar, você comer mais frutas, verduras, legumes, diminuir a quantidade de sal, diminuir a quantidade de gordura, comer comida menos industrializada, evitar refrigerantes, salgadinhos. Mas tem aqueles fatores que são fatores que não são modificáveis. São fatores que você nasceu com ele e vai até o final da vida com ele. Como a sua idade, a medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem um risco maior de infartar. Tem o fator genético, então quem tem uma história familiar de doença do coração precoce tem muito, tem um risco maior, não é? E o fato de ser homem e mulher também influencia. Então tem outros fatores que a gente, por mais que modifique os fatores modificáveis, alimentação, fumo, exercício, ainda vai ter um risco, por menor que seja, de ter. Então são fatores que aumentam o risco. A gente vê mais comum pessoas que têm alimentação e vida não saudável do que pessoas que têm vida saudável. Mas não quer dizer que a pessoa não possa ter, pode ter. Entendi. Vamos falar então um pouquinho sobre os grupos de risco. A gente sabe que os fumantes, quem não tem alimentação saudável, quem não pratica atividade física e vamos falar um pouquinho sobre mulheres, né? Que a mulher que está assistindo o cotidiano quer saber, a gente está no grupo de risco? O fato de ser mulher traz uma proteção para ela durante a idade fértil. Enquanto ela estiver na idade fértil, ela tem alterações que protegem o organismo dela, sejam hormonais ou alterações na própria estrutura da fisiologia dela. Isso muda quando ela entra na menopausa. Essa proteção que ela tem desaparece. E por mais que você faça a reposição hormonal, não se consegue reproduzir essa proteção que se tem durante a idade fértil da mulher. Houve-se uma tendência nos estudos iniciais que talvez a reposição hormonal até aumentasse o risco para a doença cardiovascular. Mas estudos mais modernos estão mostrando que talvez não tenha assim, não aumente tanto se você começar esse tratamento hormonal mais no início, não fizer de forma prolongada. Dessa forma, hoje o tratamento hormonal é usado de forma mais comedida. Existem outras medicações que não aumentam tanto o risco cardiovascular que melhora os sintomas da menopausa. Mas justamente o ponto de mudança, quando a gente compara a mulher com o homem, até mais ou menos os 55 anos de idade, a mulher tem menos eventos cardiovasculares, tem menos propensão a ter hipertensão. Mas quando chega a idade da menopausa, por volta de 55, essa diferença entre homem e mulher praticamente se iguala. E tanto mulher quanto homem começam a ter os mesmos riscos de ter a doença do coração e riscos também de complicações. Tá, maravilha. Então, dúvidas esclarecidas. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Muito bom o nosso bate-papo. Até a próxima, se Deus quiser. Bom dia, até a próxima. Tchau, tchau. Quando se fala em Tramontina, a gente lembra logo de qualidade, produtos refinados. Afinal, gente, Tramontina é referência em tudo que faz. E você sabia que as Casas Cabral têm um espaço só com produtos Tramontina? Pois é, ele fica no primeiro andar das Casas Cabral e além de presentes e artigos de decoração, tem produtos Tramontina que você só encontra aqui. Olha só quanta coisa linda. São panelas, utensílios domésticos, diversos jogos de talheres, tudo com o selo Tramontina de qualidade. Espaço Tramontina, nas Casas Cabral tem. Casas Cabral, em Caruaru, na rua 15 de novembro. E quem aí de casa gosta de praticar exercícios físicos? Gente, eles são muito bem-vindos. Vocês viram agora na entrevista com o doutor Rodrigo, que a gente pode prevenir o infarto também praticando atividade física. Então, a dica de hoje é você praticar exercício físico ao ar livre. Pois é, é uma dica muito bacana, que você pode aproveitar esses espaços públicos que tem aí pertinho da sua casa e ainda, ó, economizar. Uma fere aí. Oi, Marcela, bom dia. Eu sou o Caio Santos, sou educado físico. E hoje eu vou falar sobre dicas de exercício ao ar livre, seja próximo da sua casa, numa praça ou no clube. E as vantagens de se exercitar ao ar livre. Você não tem o uso de equipamentos. O contato com a natureza já proporciona esse bem-estar e é ótimo realizar essa prática desde que com cuidados e segurança. Bom, pessoal, um dos primeiros exercícios que a gente vai utilizar, você vai se manter sentado, manter a projeção dos ombros bem alinhados, manter o corpo bem alinhadinho, a coluna ereta e vai se levantar e sentar com a velocidade controlada. A gente tá fazendo a extensão dos joelhos, tá fazendo a extensão do quadril. É sempre importante lembrar que é preciso manter a região central do abdômen sempre estabilizada, contrair o máximo o abdômen pra poder realizar o exercício. Levanta e, posteriormente, senta numa velocidade controlada. O próximo exercício a ser realizado é um exercício básico e funcional, que é um exercício de puxar, puxar ou remar, utilizando grupos musculares. Esse exercício é muito importante pra nossa vida diária, como pegar um objeto e puxar. Então, é um exercício bem funcional. Primeiro, ele vai apoiar as mãos na paralela, vai descer os pés, isso, conforme o grau de treinabilidade, porque quanto mais a projeção dos pés à frente, maior o grau de esforço do exercício. Quanto menor a projeção, isso, quanto menos ele for adiante com os pés, menor o grau de esforço. Por fim, a gente vai fazer a utilização de alguns exercícios calistênicos. A corrida estacionária e o próprio polichinelo. Pode apoiar as mãos no chão, isso, ou até mesmo no degrau. Manter o tronco bem alinhado, evitando projeções do quadril, isso. E realizar o máximo de repetições, isso, com a velocidade, mantendo sempre toda a estrutura alinhadinha. São exercícios com intensidade mais alta, que são comprovadamente eficientes, mas que exigem todo o cuidado. Polichinelo, volta lá pra corrida novamente, retorna, isso, corridinha estacionária. É preciso manter o pescoço alinhado, a coluna lombar alinhada, os ombros alinhados. Esses são exercícios caracterizados como calistênicos, utilizando o próprio peso do corpo e que são eficientes tanto pra benefícios pra o coração, como também pra nível de emagrecimento. Essas foram as dicas de hoje, espero ter esclarecido sobre os exercícios que podem ser realizados ao ar livre. E um obrigado, Marcela. Até a próxima. Caio, adorei as dicas, viu? Eu tenho certeza que os nossos queridos telespectadores também adoraram. E vocês, que forem colocar em prática aí essas dicas de Caio, corram lá no nosso Instagram, no arroba TV Jornal no Interior e comentem comigo, porque eu quero saber se vocês gostaram e se estão colocando em prática tudo o que vocês estão vendo aqui no nosso cotidiano. Agora eu vou pra um rápido intervalo e na volta tem dica de como você repelir o escorpião. Você sabia que nessa época do ano esses temidos insetos costumam aparecer? Pois é. O professor Marcelo Bezerra vai ensinar como é que a gente pode afastar esses temidos insetos. E também hoje é dia do mágico, claro que a Sandra Silva foi às ruas de Caruaru ensinar pra gente como é que faz ilusionismo. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o seu cotidiano e olha só, a gente nessa época do ano os escorpiões costumam aparecer, não é verdade? Então, pensando nisso, a gente convidou o professor Marcelo Bezerra pra ensinar a gente como afastar esses temidos insetos da nossa casa. Confere aí. Olá, Marcela, bom dia. Bom dia pra você que está em casa acompanhando o cotidiano. Olha só, que o brasileiro gosta do verão, isso é uma coisa óbvia. Praia, sol, férias pra maioria, a gente sabe disso. Agora, o verão também traz algumas coisas que não são agradáveis. Pois é, eu estou falando dos escorpiões. É nesse período do ano em que acontece o acasalamento desse aracnídeo, peçonhento, venenoso, muito perigoso. Então hoje eu trouxe uma dica pra você como você espantar esse animal da tua casa. Então é uma dica bem simples e bem barata. Vamos utilizar laranja, cravo da Índia e vela e vamos pro preparativo. Então aqui a gente vai cortar a laranja, porque temos que tirar toda essa parte do bagaço aqui de dentro. Vamos ficar só com a copa mesmo da laranja, sem o sumo, sem o suco, sem o bagaço. Então aqui a gente retirou, a laranja aqui ela está sem o seu preenchimento. Pegamos o cravo da Índia, fizemos alguns furos aqui ao redor desse orifício. Uma coisa importante a gente saber é que é preciso fazer dois furos por onde irá passar. Esses furos servirão pra passagem da vela. Então aqui ao redor da parte superior da laranja a gente coloca os cravos, onde a gente agora vai montar o nosso repelente. Então é importante a gente saber como vamos colocar fogo, seria uma superfície bem apoiada pra não causar nenhum acidente. Não deixe a criança manusear pra que não haja nenhum acidente. Então vamos colocar aqui nesse furo inferior a vela, cobrimos com a parte de cima, ela fica bem montadinha aqui, bem encaixadinha. Olha só se ela está na superfície bem plana pra que não caia. E aqui a gente vai acender o nosso repelente. E acendemos a nossa vela e o nosso repelente natural para os escorpiões está pronto. Aonde a gente vai usar isso aqui? Em locais que sejam vulneráveis à presença desse aracnídeo. Ou seja, no quintal, num terraço, num jardim, que é aquele local onde a fêmea fica se escondendo pra poder desovar, colocar os seus filhotes. Claro gente, que é muito importante a gente ter alguns cuidados de higienização na casa. É importante a casa estar higienizada, não juntar entulho, lixo, nem resto de construção civil pra que a gente não atraia esse animal pra dentro de casa. O principal alimento dos aracnídeos são as baratas. Então os escorpiões adoram se alimentar de barata. Então a casa higienizada não tem barata. Se não tem barata, não tem escorpião. Espero que vocês tenham gostado do nosso repelente. E até uma próxima. Professor Marcelo, como sempre, trazendo dicas maravilhosas pra gente. Obrigada, viu, professor Marcelo, pela parceria de sempre. E olha só, gente, hoje é o dia do mágico. Então pensando nisso, a nossa querida repórter Sandra Silva foi até as ruas de Caruaru, saber o que as pessoas acham desse ilusionismo. Confere aí. Muito bom dia, Marcela. Bom dia a você que tá aí em casa vendo o nosso cotidiano. Hoje a gente tá com um cotidiano bem especial. Vamos homenagear aqueles que desde a nossa infância traz um gostinho, ó, de magia pro nosso dia a dia. Hoje é o dia do mágico. E pra isso convidamos o mágico Hugo Henrique que vai trazer um monte de coisa especial pro cotidiano. Bom dia, Hugo. Bom dia. Mas vamos começar essa entrevista de uma forma diferente. Vamos verter os papéis. Me dê aqui o microfone, licença. Segura aqui. Agora você é a mágica. Vamos ver se vai dar certo. Fecha isso aí, fecha isso aí, senão vai pegar fogo em tudo aqui. Hugo, eu queria saber, esse dia hoje, homenageando vocês, mágicos, como foi tua experiência? Como foi que você entrou nesse mundo de magia? É, eu acho que como a maioria dos mágicos. Eu comecei a comprar mágica quando eu era muito pequeno e me interessei, percebi que tinha um pouquinho de desenvoltura e acabei entrando nesse mundo mágico, né? E você já tá há quanto tempo aí na magia? Me conta. Eu estou há 10 anos profissionalmente na mágica e há 12 anos amador e profissional. Gente, o Hugo tem muita história boa. É uma carreira longa e muita coisa boa pra mostrar. Só que o cotidiano vai desafiá-lo. Isso mesmo. Eu quero ver na prática, aqui, ó, numa rua movimentada, se você consegue chamar a atenção das pessoas. E aí, você topa? Vamos tentar, né? A missão dada é a missão cumprida. Vamos embora. Vamos ver, gente. Ô, amigo, licença aqui, tudo bom? Meu nome é Hugo, eu sou mágico. Posso fazer uma mágica rapidinho com você? Vê lá, abre tua mão, por favor. Uma bolinha aqui, eu queria que você apertasse essa bolinha. Não, eu vou te mostrar, assim, ó. Abre a mão, abre a mão. Como se fosse amassar ela, ó. Deixa bem aberta, bem aberta. Duas bolinhas. Agora vê que legal, vê que legal. Abre a outra mão. Uma bolinha aqui na minha mão e uma aqui na outra mão. Aperta bem forte, aperta, pode apertar. Fecha a mão. Fecha essa outra mão. E o mais legal de tudo, ó. Será que já foi? Abra a mão mais direito. Duas bolinhas. Pera aí. Pode ser que a pessoa fique com um pouco de receio. Deixa eu guardar essa bolinha. Fecha essa mão. Fecha essa mão. Fecha a outra mão. Olha pra mim. Nos meus olhos. Sem rir. Vai. Quando eu disser já, você vai puxar as duas mãos pra trás. Apenas quando eu disser já. Certo? Eu vou tentar passar a bolinha de uma mão pra outra. Um, dois, três e já. Passou ou não passou? Pode falar a verdade. Passou? Pra outra mão? Mostra pro pessoal. Sabe o que é mais legal de tudo isso? É que se a gente colocar a bolinha na mão e soprar, sopra, por favor. A bolinha desaparece e o relógio dele vem pra minha mão. Eita. Quanto é? Um real e um centavo. Vou fazer assim. Vê lá. Olha aqui no meu celular. Vê que legal. Era bom que a gente pudesse tirar o dinheiro daqui da tela, hein? Mexer eu sei que a gente consegue. Não sei se a gente vai conseguir tirar. E aí? Será que vale? Não sei. Ficasse desconfiado agora se tá valendo meu dinheiro ou não? Pro jujuba, né? Vamos fazer assim? Agora é minha vez de vender meu peixe pra você agora, tá certo? Vamos fazer assim. Se eu desaparecer esse bise aqui, ele é meu. Tá certo? Presta atenção. Olha aqui, ó. Sopra. Sopra. No mais forte. Eu como com casca. Mayara acabou de participar também da mágica com o Hugo. O que foi que você achou, Mayara? Achei muito engraçado, bem divertido. Você já tinha participado antes de uma mágica assim? Não, nunca. Você conseguiu desvendar como foi que ele tirou o dinheiro do celular? Não, não. Gustavo, eu tenho aqui um baralho que é um artigo muito comum entre os mágicos. Segura aqui a caixinha, por favor. É um baralho bem comum, na verdade. Um baralho normal, certo? Vou mostrar pra câmera aqui. Eu vou passar esse baralho. Quando você disser para, eu paro a hora que você quiser, tá certo? Fala para. Para. Aqui? Pega e memoriza. Não me mostra. Mostra pra tua esposa. Vou te mostrar pra ela. Mostra pra câmera, pra galera da câmera. Coloca no meio do baralho, em qualquer lugar que você quiser e mistura, se quiser também. Quer me dar a caixinha? Quer me dar a caixinha? Botar aqui no bolso. Se quiser misturar, pode misturar. Beleza? Eu vou fazer assim. Eu vou tentar dar uma misturadinha a mais aqui. E vou tentar achar a tua carta de uma forma diferente. Normalmente, os mágicos pegam a carta e entregam pra pessoa. Eu vou tentar fazer de uma forma diferente, tá certo? Você lembra qual era a tua carta? Apesar de a gente ter pouco espaço aqui, eu vou tentar. Pensa na tua carta. Será que foi? Pode olhar. Obrigado, meu grande. Valeu, viu? Até mais. Tá vendo, gente? Missão da Dó é missão cumprida aqui com o Hugo. Hugo, como foi aí abordar as pessoas na rua? Desculpa, gente. Desculpa. Ah, foi muito legal. Eu me diverti bastante. Eu sei que a galera se divertiu também. Foi muito legal. Tá vendo, gente? Eu só queria saber o seguinte, Hugo. Qual é a importância de dar continuidade à profissão de mágico? Ah, é fantástico. Assim, eu costumo dizer às pessoas que eu não trabalho. Eu vivo meu sonho. Eu consigo levar alegria para as pessoas e me divertir ao mesmo tempo. É fantástico a minha profissão. Ah, o Cotidiano agradece bastante, Hugo, sua presença aqui hoje. Venha mais vezes. As portas estão abertas para você e suas mágicas. Tá bom. Muito obrigado. Marcela, um beijo. Um beijo a todos os telespectadores. Muito obrigado. Me sinto honrada em estar aqui sendo homenageado. Ah, gente, a mágica está ficando ao fim por hoje, mas o programa continua. Tchau, gente. Rapaz, Hugo, essa mágica aí da notinha de 100 reais, essa daí eu quero que você me ensine, meu filho. Eu acho que não só eu, mas todos os telespectadores, porque não há crise da nada dessa. A gente conseguir tirar dinheiro do celular. Ah, Maria, adorei, viu, Hugo? Um beijão para você, arrasou como sempre. Sandra e sua assistente também arrasando aí nas mágicas. Eu quero ver, viu, Sandra, essa mágica aí você vai me ensinar. Gente, o nosso cotidiano vai ficando por aqui, mas não esquece que amanhã a gente tem um novo encontro. Se quiser rever aqui o nosso programa, vai lá no nosso canal no YouTube e segue também o nosso Instagram, o arroba TV Jornal no interior. Um cheiro, fica com Deus. Tchau, tchau.